Olá meus amigos, minhas amigas, venho aqui fazer um apelo para você, não sair de casa, vamos ter conscientização, precisamos proteger aquelas pessoas que a gente ama, nossos pais, nossos avós, nossos filhos, nossos amigos, isso aí vai passar, mas precisamos ter consciência, coronavírus não é uma brincadeira, é algo muito sério e precisamos estar consciente, fique dentro de casa, faça na rua somente aquilo que for necessário, farmácias, supermercados, é necessário, é, mas se você é idoso, peça para o seu neto, para o seu filho, fazer esse serviço que é essencial, mas você, meu amigo, minha amiga, fique dentro de casa, ajude a proteger a todos aqueles que nós amamos, um beijo no coração de vocês, e tão logo passe essa pandemia, nós vamos estar juntos, todos reunidos, um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto